Música Euн та pedo Es e... Aan? Asabi Nanki not I'm going to sit inside Aan? Mak! Then head over it O que você fez? Você diz isso? Eu já escrevi rana. Rana. Eu vou fazer minha garage. Você está rana? Eu estou fazendo minha garage. Quero ser rana? Você está prontado? Sim. Amém. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí te vai lá? Não, não! Tu não dá-te? Eu não dá pra mim. Não dá para mim. Não dá para mim. Duas e as mãos de Deus. Ah, é isso. É isso aí. Puxa! 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 Vai, gente vai, gente. Não é? Não? Não é? É uma lada deita assim, ó? Não. 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 Vamos lá. O que é todo? Vamos lá no sério! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ava já, ava já! Eu acho que tem tudo por isso que judgments destacam. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL